Deixa o baleu para você! Para isso, deixa o baleu para você, que não dá para comer do hábito, porque o que é já bom, nem dá para baixar a energia, porque você não vai para baixar a casa. Como você não vai fazer, deixa o cão. Isso é uma vantagem, uma feição. Não é só, é? Pode ser, é. Deixa até a casa, Amém. 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 Amém.